Só quem está alegre, aleluia, aleluia, graças a Deus, amém, estamos felizes nessa noite, noite do culto, louvor, coração e missões, eu me encontro alegre, satisfeito com mais desse convite, do pastor Aleluia de estar aqui, com essa responsabilidade de ministrar a palavra, e eu sei como grande importância é ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de convidar os irmãos que pudessem abrir sua vida, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vem, glória a Deus, quantos irmãos procuram, Atos capítulo 10, vamos adorar o Senhor com o canto de Natal, quero subir ao monte santo de Incião, e em tua alma o canto, com o canto de Natal, 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 mas se palavras, minha vida eu quero lembrar, purificar o meu coração, para entrar em sua presença, com o canto de Natal, 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 o canto E do meu amor, que senta o cheiro suave, e um som agradável assim, pois de rito és que adoro, te adoro Senhor Espírito, E em verdade, me prosto, me prosto aos seus pés, na beleza da santidade, te dou meu amor, que senta o cheiro suave, e um som agradável assim, pois de rito és que adoro, e um som agradável assim, pois de rito és, abençoe, louvado, que vença, abençoe, louvado, que vença, abençoe, abençoe, abençoe. Atos da Mosse, capítulo 10, partindo do versículo primeiro, diz assim, a palavra do Senhor, Havia em Cesareia um varão por nome Morné, centurião da corte chamada Italiana, e idoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orar a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o golpe são os olhos dele, e muitos atemorizaram, diz-se, que é Senhor, e diz-se, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, versículo 1, de número 13, E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te Pedro, mata e come. Vamos falar somente o final deste versículo, que diz assim, levanta-te Pedro, mata e come. Mais uma vez, mata e come. Só o lado direito, mata e come. Mais um lado direito, mata e come. Glória a Deus. Podemos assentar, irmão de Jesus, louvado e exaltado, é o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos esta noite no culto de missões. Muito importante, haja visto que o chamado da igreja é realmente para ser missionária, ou seja, ganhar almas para o reino de Deus, e esse valor não pode ser perdido ao longo do tempo, porque se torna esquecido o trabalho de missões, o ganhar almas, acabaremos sendo grandes religiosos dentro da igreja, despreocupados com o mundo lá fora, nos importando somente com os nossos valores, os nossos interesses, e algum dia, se entrar algo perdido dentro da igreja, ele vai ouvir uma palavra de salvação, mas sem que a igreja saia para fora para buscá-los. E não é esse o propósito de Deus para a igreja de Cristo. O propósito é que a igreja ganhe almas. E eu quero trazer, irmãos, esse valor, essa importância, a luz da palavra de Deus. Eu estava meditando, essa semana, sobre esse contexto bíblico, e achei de sua importância, e algo que me chamou muito a atenção, acerca da vida de Cordélio, Cordélio, a Bíblia traz aqui uma característica desse homem, havia um homem em Cesareia, um varão, por nome Cordélio, centurião da corte chamada Italiana. Cordélio vem com o nome do latim, que traz a característica de uma pessoa piedosa, ou seja, que ajuda aqueles necessitados, e também que era um homem centurião da corte chamada Italiana. Centurião, chefe de 100 homens, ou seja, era um homem de uma certa posição, Cordélio não era qualquer pessoa, mas era um homem de posição. Contudo, ele era muito caridoso, ajudava os necessitados, com os esmóveis, com o que tinha, com o alimento, e fazia contínua oração a Deus. Ele tinha o hábito de orar a Deus. Quem tem esse hábito de Isabel? Amém! Hábito de falar com Deus, hábito de orar ao Senhor. Agora, irmãos, uma coisa que me destaca também. Você tem certeza de que Deus tem uma promessa para a tua vida? Diga bem! Amém! Agora, Cordélio aqui nesse contexto, irmão. Cordélio, que a Bíblia diz que ele era gentil, ou seja, gentil é todo aquele que não é judeu. E até então, não havia promessa para o povo gentil, mas sim para os judeus. Os judeus eram os filhos da promessa. Mas a Bíblia narra aqui que o Cordélio era temente a Deus. Bem, eu quero dizer o seguinte. Não tinha até então a promessa para Cordélio, mas mesmo assim ele era temente a Deus. Mesmo assim ele fazia contínua oração a Deus. Agora, poderia não ter essa promessa, mas irmãos, o que acontece? As orações de Cordélio tinham tanta importância que chegou até as naínas de Deus. Sabe? O temor a Deus, que o Cordélio chega até o céu. Então, Deus agora iria trabalhar de uma forma maravilhosa. Irmão, quando eu falar de Cordélio, não estou falando simplesmente da pessoa, do homem Cordélio. Estou falando da porta aberta para todo o gentil. Está bem? Estou falando da porta aberta para todo aquele que não tinha promessa. E agora, iniciando-se por Cordélio, todo o gentil, todo aquele que nele crê em Jesus, não iria perecer. Ela seria vida eterna, sem discriminação. Sabe? Então, Deus agora resolve trabalhar de uma forma especial. Pedro, a Bíblia diz que o discípulo, agora o apóstolo, chamado como um grande missionário, a ser um missionário. Mas, irmãos, quando eu vejo esse contexto, eu vejo que havia, de alguma forma, um certo resquício da tradição passada em Pedro. Certos valores que, mesmo que ele tivesse saudado com Jesus e visto as maravilhas de Jesus, Jesus, assim, ajudando, tanto os judeus quanto os gentios. Você lembra aquela passagem daquela mulher cirufilícia? Aquela mulher que estava necessitando de uma bênção de Jesus. E Jesus fala assim para a mulher, Mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Jesus não lançou essa palavra à toa. Tinha um propósito de tudo que Jesus fazia. E Ele falou, não é bom tirar o pão dos filhos, dos filhos, os judeus, e dá-los aos cachorrinhos, os gentios. Até porque os gentios eram tratados como cães na época. Por isso Jesus usou a pronúncia cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela disse, Senhor, eu quero nem o pão, mas só a migalha que caiu da mesa do filho já é suficiente para mim. Ou seja, então Jesus abençoou aquela mulher. E Pedro tinha conhecimento disso. Mas parece que ficou alguma coisa do passado ainda, mas trazendo uma divisão entre judeus e gentios para Pedro. Tanto é que o Senhor teve que mostrar a Pedro valores do velho testamento. A Bíblia está em todo o contexto. Não estou lendo aqui, mas está em todo o contexto. A Bíblia diz que Pedro teve fome. E Deus assim, dá a ele uma visão. E qual a visão que Deus dá a Pedro? Visão de rétes, quadrutes, aves do velho testamento, que eram reprováveis, imundos para se mover. E Pedro começa a ter aquela visão. O Senhor mostrando a ele. E logo depois ele fala para o Senhor assim, Olha, na minha boca nunca entrou coisa condenada, coisa imunda, nunca entrou na minha boca. E o Senhor fala assim, Pedro, olha, eu te chamei o missionário para ser um apóstolo. Eu te chamei para ir até os confins da terra, não ficar só em Jerusalém, e várias coisas da terra. Eu não te chamei para ficar na zona de conforto. Eu não te chamei só para pregar para quem é salvo. Eu não te chamei para levar boas obras, só quem pode te dar retorno. Eu não te chamei para isso. Não considere imundo aquilo que eu sacrifiquei, o que eu prifiquei. Aleluia, não é contra nós, Senhor Deus. Irmãos, Glória a Deus, Glória a Jesus. O versículo 13 diz assim, E foi redirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Irmãos, qual é o maior desejo de um homem e de uma mulher que anseia por ganhar almas para Jesus, anseia que vidas sejam regeneradas, que o mais vivo pecador seja agora um salvo em Cristo Jesus, que aquele homem discriminado pela sociedade hoje faça parte da sociedade porque o Senhor Jesus entrou na sua vida. Qual é o maior desejo de um missionário? Ganhar almas. E quando o Senhor Deus me mostrou aqui algo maravilhoso, mata e come. Deus não estava falando literalmente sobre os animais e as aves, mas Deus estava trazendo para Cornélio, ou melhor dizendo, para Pedro, o que iria acontecer através de Ele. Pode o homem ser a pessoa boa, caridosa, fazer esmolas, ter contínua oração a Deus, mas existe uma necessidade, morrer para o mundo. Nós conhecemos um bocado de pessoas que fazem suas orações, Deus até ouve mal, não aceitou Jesus ainda, sequer talvez entrou na porta de uma igreja, mas faz suas orações a Deus, ajuda o necessitado, muitas pessoas não frequentam a igreja e fazem isso. Não é verdade? Mas, contudo, nós sabemos, bíblicamente, que existe a necessidade de aceitar Jesus. E o que que acontece, irmão? Deus vai fazer com que o encontro aconteça. Aquele homem que ajuda, aquele homem que ora, sem ter talvez uma direção, aquilo que está buscando, com aquele que anseia para que o pecador morra. Deus vai causar, fazer com que aconteça o encontro. Esse homem quer que o ímpio morra. Espiritualmente, o homem que o inferno morra e renasce uma nova criatura. Esse quer que o ímpio morra e renasce um salvo.